A Polícia Rodoviária Federal realizou uma abordagem na BR-421 em Ariquemes a um motorista de um veículo saveiro transportando uma carga de pasta base de cocaína. Enquanto os policiais faziam a verificação na documentação do condutor, o homem aproveitou a oportunidade e fugiu por uma mata que fica às margens da BR. Quando os agentes perceberam, o suspeito já estava longe. Foram realizadas algumas buscas, mas não obtiveram sucesso. Retornando ao veículo, os policiais encontraram dentro de um tambor de 200 litros que estava na carroceria, 50 tabletes de pasta base de cocaína. A droga foi apreendida e pesou cerca de 60 quilos. O condutor foragido está sendo investigado.